Olá, o Terra Capixaba já está no ar e é só aqui que você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que preparamos para você nesta semana? Representantes do Brasil, Estados Unidos, China, México, Iraque e mais 64 países estiveram reunidos para discutir assuntos sobre a atual conjuntura internacional. Você sabe o que é patchwork? Se não sabe, a gente explica. Patchwork é a arte de emendar retalhos. A técnica faz muito sucesso e pode ser utilizada na sua casa como uma boa opção para quem não quer gastar muito dinheiro com decoração. Basta usar a criatividade. Hoje nós vamos falar também sobre sustentabilidade social. Em tempos de crise econômica, agravamento dos problemas sociais, uma organização pode fazer a diferença no meio em que está inserido. E ainda, os investimentos para a educação no município de Vitória. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar para todo o Espírito Santo direto da Biblioteca do Sistema FINDES, o Terra Capixaba há 12 anos formando cidadão. Vestidos a caráter, alunos do ensino médio do SESI Laranjeiras simularam reuniões da ONU. O encontro é um verdadeiro exercício de argumentação e oratória. Eles ainda são jovens, mas já sabem tudo sobre a política internacional. Aqui estão diplomatas de 69 países. Foi apenas uma simulação de uma reunião da Organização das Nações Unidas. O evento foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A ideia principal nossa é fazer com que esses meninos se interessem por temas internacionais. Tirar aquele foco só de dentro da sala e trazer eles ao universo onde as coisas acontecem. Esse debate da Miniona força esses meninos a estudarem alguns temas específicos dos países aos quais eles representam. Eles trabalham história, geografia, português, quer dizer, são temas transversais que a gente trabalha em um único projeto que é a Miniona. E ajuda também, por exemplo, quem está pensando em fazer um vestibular, ajuda no Enem? Ajuda, ajuda porque aumenta o conteúdo de conhecimento do aluno. A gente percebe claramente o interesse que eles começam a ter a partir desses eventos, com outras matérias, inclusive. Cerca de 210 alunos do SESI de Laranjeiras do Ensino Médio discutiram assuntos como a crise do Oriente Médio com ênfase na relação entre Israel e Palestina, no terrorismo e na decadência das ditaduras islâmicas, as causas e consequências da migração internacional e o Fórum de Cooperação Econômica África e China. Quando nós sentamos para ver e decidir os temas, nós olhamos justamente os temas atuais que podem cair no Enem. E eles se preparam durante quanto tempo? Olha, no início do ano já é feita a proposta, né? Aí, geralmente, nós realizamos esse evento no segundo trimestre. Durante esse tempo todo, eles estão preparados, tanto na área de geografia e na área de empreendedorismo. Para dar maior realismo, muitos alunos estão caracterizados com roupas e adereços típicos dos países que foram representados por eles. A proposta da simulação é inserir os alunos também no cotidiano do mundo, né? Porque muitos problemas mundiais, eles são tratados como notícias e aqui eles aprendem a propor soluções de forma diplomática, trabalhando respeito mútuo. Nós escolhemos os três temas porque são temas que provavelmente venham cobrando em vestibulares, em concursos em geral. Nós tivemos um pouco de sorte porque esses temas acabaram ganhando muita relevância esse ano com os acontecimentos mundiais e o que deu mais material para que eles pudessem estudar. Mais do que promover o embate entre os países e discutir assuntos de interesse mundial, as simulações são um verdadeiro exercício de oratória e argumentação. Aqui, eles têm a oportunidade de vivenciar na prática a dinâmica de um fórum internacional. Realmente, nós avaliamos o discurso, a postura, o conteúdo e o vocabulário. Depois, nós tiramos uma média final. Eu, durante algumas aulas, eu trabalho a postura e o discurso dentro das aulas de empreendedorismo. Principalmente, o poder de persuadir, né? Persuasão. Muito vantajoso e muito plausível o que o nosso professor fez porque isso ajuda a gente a exercer a nossa cidadania e ter uma visão mais ampla sobre os problemas que acontecem no mundo e como isso afeta a nossa vida de um modo ou de outro, indireto ou indiretamente. Por isso, eu acho muito plausível o que ele fez. No meu tema, que foi a Corso China-África, a gente veio aqui para tentar abrir os olhos para saber qual é a posição realmente da China em relação a isso. se ela quer mesmo um acordo mútuo, né? De benefício para os dois países ou se isso é só para beneficiar ela e, de um modo ou de outro, tentar amenizar a situação. A escolha de alguns países, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, é inevitável. Os demais participaram de um sorteio. Não é nenhuma exigência, né? Mas o que a gente pede para eles é que eles realmente interpretem um representante do país e isso influencia também na caracterização. Nós tivemos hoje um delegado que fez uma saudação em árabe, então eles realmente pesquisam isso daí. E todo o contexto é extremamente abrangente, né? E isso também a gente acredita que ajuda na formação de um cidadão mais tolerante, né? Em relação às culturas do exterior. Os alunos são divididos em três comitês. Aqui, eles expõem ideias, discutem e tentam encontrar soluções para os problemas apresentados. Estou aqui para me proporcionar em favor das ideias políticas e sociais. Como o seu país, você está fazendo parcerias, sejam áreas econômicas, ideológicas, de paz no Oriente Médio e o reconhecimento do Estado palestino na alma. Obrigado. Eu creio que é um ótimo projeto porque ele visa a união, o bem comum, o bem mútuo das nações, através de nós jovens, que querendo ou não, somos o futuro da nação. Então, através de nossas ideias, às vezes inovadoras, até podemos estar criando soluções, medidas que solucionam, pelo menos ao tema, o conflito no Oriente Médio. Bom, na Líbia está acontecendo a ditadura, como aqui aconteceu no Brasil. E os rebeldes, como os brasileiros, estão lutando contra a ditadura. E, através da Miniono, que é o projeto com o qual estamos participando, eu pretendo criar alianças, não só com o país da Liga Árabe, mas com todos os países, para que a ditadura, que é uma coisa ultrapassada, uma coisa muito tradicional, seja banida e a democracia reina no país. Atividades como a Miniono ajudam os alunos a conhecer melhor a realidade de outros países, sem falar que nós, brasileiros, somos povos de várias etnias. Sustentabilidade mais que vantagem competitiva. E ainda, comunidades do Sul Capixaba ganham centro comunitário. Isso você vai ver no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Não saia daí, a gente volta já. Cidadania é empresarial e a geração de valor para as empresas. Esse foi o tema do terceiro almoço palestra realizado pela Rede Tribuna. Sustentabilidade mais que vantagem competitiva. Esse foi o tema do terceiro almoço palestra. O palestrante convidado foi o presidente da Fibria, Marcelo Castelli. Ele afirmou que o maior desafio das empresas é conquistar a sustentabilidade social. Sempre. Não é porque agora nós temos uma crise econômica, o mundo inteiro conversando sobre a dívida europeia, os Estados Unidos. É que uma empresa que tem consistência e acredita que a sustentabilidade faz parte do eixo de operação, do eixo do negócio, pode deixar de apoiar nesse momento. Muito pelo contrário. A gente entende que vamos sim fazer gestão de austeridade, cortar alguns gastos, mas em nenhum momento interromper os programas, interromper o nosso investimento, que a gente chama de não gastos, não despesas, e sim investimento nessa área de sustentabilidade. Em tempos de crise econômica, agravamento dos problemas sociais, uma organização pode fazer a diferença no meio em que está inserida. Existe uma ansiedade de todos nós frente a algum problema ou algum projeto que a gente acaba se envolvendo. Isso é natural, é do ser humano, é da empresa, é do governo, é de todos nós, enfim. Ou seja, você tem que ter consistência e saber que é um processo de educação, é um processo, é um trabalho de formiguinha, onde você tem que manter consistência, ser resiliente e a cada dia medir. É importante que a gente meça, através de alguns indicadores, se o projeto se está evoluindo, se não está evoluindo, até para corrigir as rotas, mas definitivamente é de longo prazo. Mas Castelli lembra ainda que uma empresa cidadã não é aquela que contribui para o desenvolvimento da sociedade, preserva o meio ambiente, mas também investe no funcionário e tem uma comunicação transparente. A transparência é que suporta a sustentabilidade, você tem que comunicar sempre. Vocês, como um veículo de comunicação, nos ajudam até a fazer essa questão de comunicar, levar até as pessoas o que você pensa. Então, se você está correta, é fundamental. A comunicação é todo dia e a verdadeira comunicação. O não é uma resposta tão válida quanto sim. O mais importante é você dar a resposta, você ter propósito e você ter coerência nas suas atitudes. Comunicação é o que é a cola de toda essa questão. Para o diretor de pelotização da Vale, Maurício Max, a empresa que adota uma postura cidadã, investe no diferencial competitivo, agrega valor à imagem. Afirmou também que a sustentabilidade e competitividade caminham juntos. A questão da sustentabilidade, ela vem sendo amadurecida ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás, isso era colocado como uma obrigação. E hoje, já de forma mais amadurecida, tanto pela comunidade quanto pelas instituições empresariais, a gente vê já uma sustentação muito mais voltada para a inserção das atividades econômicas de uma forma mais sustentável, mais amigável com todas as partes interessadas. Maurício, então não é só pensar no lucro, né? A empresa precisa estar preocupada com a comunidade do entorno. É, o lucro é de suma importância para a competitividade, para a manutenção do negócio. Mas, cada vez mais, o amadurecimento que eu me referi, ele completa com outras questões dessa equação para que você possa efetivamente tirar proveito da presença daquela atividade econômica naquele local. Fazendo com que as comunidades do entorno e a própria empresa, com seu público interno, colham essas vantagens de uma forma mais completa. Então, sustentabilidade caminha junto com a competitividade? Com toda certeza, né? E com mais outros fatores aí de uma equação bastante complexa. Para o especialista em responsabilidade social da Arcelor Mital, Paulo Henrique Marques, as empresas devem assumir um papel mais amplo perante a sociedade em que está inserida, que não somente o de maximização de lucro e criação de riqueza. O mais importante para a gente é essa interação com a sociedade, com o meio que nós estamos inseridos. A gente faz parte de um tecido, que a gente interage diretamente. Então, a gente entende que a empresa hoje não pode só pensar nela, achar que a empresa, dentro dos seus muros, dentro do seu ambiente, ela por si só se sustenta, não vai dar certo. Hoje, o lucro realmente da empresa tem que ser revertido em prol da sociedade, lógico, em prol da empresa, em prol dos acionistas, mas tem que retornar para a sociedade em forma de investimentos, seja no ramo social, seja na área comercial, seja de investimento dos próprios funcionários. Mas o mais forte que a gente vê é realmente formar todo o tecido que nos envolve, toda a sociedade que nos envolve, gerando emprego, gerando educação, principalmente educação para a gente, a base, não dá para falar em sustentabilidade sem falar em educação. Nesse sentido, a gente, os nossos principais projetos, trabalham voltados para a educação. O projeto Em Pratos Limpos é realizado pela Rede Tribuna. O evento contou com a participação de mais de 300 convidados, entre empresários de diversos setores, representantes da sociedade civil e autoridades políticas. O próximo Almoço Palestra já tem data marcada e será dia 15 de setembro. E o tema é Espírito Santo, mais que a bola da vez. Bom, agora nós vamos para o sul do Espírito Santo. Comunidades de Ubu e Goembe ganharam um centro comunitário novinho. O espaço será usado para cursos, palestras e muito mais. 3, 2, 1... Descerrada a pílula, a sala de palmas, que não é, ou principalmente, o centro comunitário de Ubu. O espaço para confraternização, cursos e prática de esportes. São as novas instalações dos centros comunitários de Ubu e Goembe. E o que a comunidade ganha a mais com esse centro comunitário? Eu penso que ganha um espaço comunitário, onde que pode desenvolver várias atividades, seja artesanato, de artes. Nós temos aqui um auditório. Criamos e apoiamos um centro de ginástica para idosos e para jovens. Ou seja, as pessoas vão exercer saúde, exercer conhecimento, reuniões comunitárias, decisões que são importantes na vida da comunidade. Acho que um centro destrae esse espírito, né? De comunidade, espírito de união, de solução dos problemas conjuntos. É isso que a gente busca quando apoia a construção de um centro em parceria com a prefeitura. Ou seja, a iniciativa privada, a prefeitura, a comunidade, buscando trabalhar de alguma forma seus problemas comuns no espaço único. Os espaços atenderão cerca de mil moradores. A ideia é gerar oportunidades e empregabilidade na região. Aqui nós temos um projeto em parceria hoje com a Samarca e a prefeitura, que é o Messa Comunitária. É movimento esporte, cultura, lazer e arte. E isso aqui vai englobar capoeira, karatê, essa mini-academia que nós estamos montando aqui. Vamos fazer oficinas, né? Vários outros projetos, dança, teatro. Olha, nós esperamos sim com muita expectativa. A comunidade toda estava muito esperando de uma maneira assim com muita ansiedade. Por quê? Porque nós não temos aqui um lugar para nos reunirmos, né? A própria associação de moradores, cursos, tantas outras coisas que a gente precisa aqui na comunidade. Então, esse centro de convivência foi esperado com muita ansiedade. Nós estamos muito felizes em receber essa obra, que é parceria da Samarco com a prefeitura, né? Eu passando aí na rua para entregar os convites, o pessoal só perguntava pela academia, né? Porque todo mundo está pensando agora em malhar, né? Exercício físico, saúde. Então, o pessoal está com uma expectativa, né? Para essa academia. Então, a ansiedade é grande. A oportunidade que está voltando para a gente mesmo aqui, é isso. Uma academia. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o patchwork. Você sabe o que é isso? E ainda, uma entrevista com a secretária de Educação da Prefeitura de Vitória. Música Investir em educação provoca uma espécie de efeito dominó às avessas. Em vez de derrubar, alavancam uma série de setores, como saúde, habitação, consumo, segurança. Pessoas bem instruídas, têm melhores empregos, salários maiores, são enriquecidas culturalmente. E para conversar com a gente sobre isso, nós vamos falar agora com a secretária de Educação da Prefeitura de Vitória, Vânia Carvalho de Araújo. Secretária, educação é prioridade para o governo? É, se pensarmos a educação enquanto prioridade, mas sempre na perspectiva de políticas públicas articuladas. A educação sozinha, ela não se basta, ela precisa das outras áreas, dos outros serviços para ela se construir como uma importante área de ser pensada e ser fortalecida dentro do governo. Já há algum tempo, o ensino vem passando por algumas transformações. Hoje, não basta apenas quadro, apagador, lápis e caderno. É preciso acompanhar as tecnologias e a modernidade. Olha, o investimento, ele gera uma complexidade de ações. E ele pressupõe também uma complexidade de ações. Isso significa que vai desde o uniforme, da alimentação escolar, das condições físicas, onde esse conhecimento vai ser trabalhado, onde essas crianças vão atuar, esses profissionais, com materiais didáticos, com uma nova perspectiva de arquitetura escolar e até a questão salarial também. Então, pensar o investimento na educação é pensar também no processo de formação desses profissionais, na capacidade de articulação com a sociedade, com a sociedade civil organizada, com as representações que existem. Então, é uma dinâmica muito intensa e complexa pensar no investimento na educação. Não existe aqui um bairro chamado Itararé? Existe. Existe. Itararé. Não tem uma musiquinha que fala assim, ó? Fui no Itororó, beber água não achei. Escola, espaço público de construção da cidadania. O programa Educação Tempo Integral é uma experiência que ela se diferencia sob vários pontos de vista. Primeiro, que é uma política e ela pretende ser, na prática, uma política pública articulada. Então, embora tenha coordenação da Secretaria de Educação, ela envolve outras secretarias, né? Para que os alunos, no contraturno, possam ter acesso a outros universos, né? Seu ponto de vista do esporte, seu ponto de vista da recreação, seu ponto de vista dos elementos culturais. Então, nós temos várias parcerias com várias instituições, várias entidades, como o Corpo de Bombeiros, Capitarias dos Portos, nós temos clubes também que acolhem essas crianças nas suas práticas, né? Nós temos escolinhas várias de esportes, onde outras secretarias participam. Vínculo com a comunidade. A Escola Aberta é um programa do governo federal que funciona no final de semana em articulação com a comunidade. Então, a escola, ela se abre a essas diferentes oficinas, diferentes atividades, no final de semana, de modo que ela integre, se integre mais e com mais intensidade a comunidade. Educação, uma experiência compartilhada. Nós estabelecemos nesse segundo mandato, né? Nesse segundo momento da experiência da administração municipal na educação, e trouxemos o lema Educação, uma experiência compartilhada. Isso para afirmar que a experiência da educação, ela requer a participação e pressupõe a participação de todos os envolvidos nesse processo. O profissional da educação, os alunos, o bibliotecário, a comunidade, a família, no caso, os assistentes, aqueles que cuidam da merenda, da limpeza. Então, todos aqueles que cuidam das crianças, os assistentes de educação infantil, os diferentes profissionais de diferentes áreas, a Secretaria de Educação, com seus profissionais. Então, isso diz respeito que a educação se faz a partir dessa experiência compartilhada. Investir eficazmente na educação é muito mais barato do que se gastaria daqui uns 20, 30 anos para corrigir os desastres da falta de educação. Bom, agora nós vamos falar de artesanato. Emenda aqui, costura ali, aos poucos as peças vão ganhando vida. É o patchwork em ação. Juntar retalhos pode virar arte. O patchwork é muito usado nos dias de hoje e pode deixar os trabalhos feitos manualmente muito mais bonitos e interessantes. A técnica surgiu por uma necessidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, começou na época da guerra. Por falta de cobertores, as mulheres se uniam para confeccionar as peças. Junta, mistura cores, estampas, costura a mão ou a máquina. Aos poucos, as peças ganham forma. De retalho em retalho, é possível fazer qualquer peça. E a primeira dica é escolher tecidos do mesmo tipo, de preferência de algodão. Dorinha já é artesã e faz parte da Associação Leopoldinense de Artesãos, mas nunca tinha trabalhado ainda com o patchwork. Agora que eu estou aprendendo o patchwork, é um trabalho artesanal interessante também. Nunca mexi com ele. Estou aprendendo agora e é bom. Ocupa a mente da gente. E é uma fonte de renda também. Já ajuda um pouquinho no orçamento familiar. E eu queria convidar as pessoas para conhecer o município, conhecer a nossa cidade, Santa Leopoldina, a Belas Cachoeiras, conhecer o nosso artesanato também. E quem quiser conhecer mais um pouco dos nossos trabalhos, o telefone de contato da Associação é 9773-6137. E tem também o e-mail. É ala-artesãos, tudo junto, arroba-gmail.com Já a dona Adelaide sempre teve contato com os trabalhos manuais desde a infância, quando a mãe passava todos os ensinamentos para a família. Quando a minha mãe botava a gente para fazer as toalhinhas de prato. Ponto cheio, ponto corrente, ponto atrás. Aí nós fomos aprendendo desde criança. Fiz dois cursos de patchwork, já faço para fora. Não faço para vender. Eu faço para dar de presente, para fazer bazar para o final do ano com os pobres. Mas para vender eu não faço nada para vender. Eu já sou aposentada, com um filho só já casado. Hoje eu tenho o meu artesanato. Ajuda a ocupar, ocupar o tempo, desenvolve a mente, porque você tem que pensar para fazer. Esses e outros cursos são oferecidos gratuitamente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eles contribuem para a profissionalização, integração e melhoria da qualidade de vida do homem do campo e suas famílias. O nome do cenário é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nosso trabalho é levar capacitação ao homem do campo, ao produtor rural, ao trabalhador rural, à família deles. E dentro de todas as atividades da área rural, agricultura, pecuária, agroindústria. Trabalhamos também muito forte na área de gestão, que é um grande problema que o produtor rural hoje tem. Ele sabe produzir, sabe plantar, sabe colher, sabe tirar leite, mas ele tem dificuldade com gestão. Então, esse é um dos grandes problemas enfrentados e que a gente tenta ajudar o produtor. Aliado a esses trabalhos de formação profissional, a gente também trabalha a parte social, como nesse caso aqui, que a gente está fazendo a parte de artesanato, que é para a família do produtor, não exatamente para ele, que também ele pode vender o produto e conseguir uma renda com isso. Então, nesse caso de artesanato, é visando família do produtor. Trabalhamos também educação, alfabetização de adultos, educação para o consumo. Enfim, o Senar participa de todas essas áreas. Os cursos do Senar são todos gratuitos, isso já é uma grande vantagem para o produtor rural. E ele deve procurar o sindicato rural do seu município. Infelizmente, o Terra Capixaba já está no final, mas você já sabe que continua na internet. Então, é só acessar o site tribunaonline.com.br. E lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão, que também pode ser enviada por e-mail. O programa é reapresentado toda terça-feira, 11 da manhã e quarta-feira, logo após o Tribuna Esporte. Então, se você perdeu algum desses dias, é só acessar o nosso site ou assistir mesmo na TV. Bom, a gente fica por aqui. Até o próximo programa. A gente agradece a sua audiência. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Até lá! A gente agradece a sua audiência. A gente agradece a sua audiência.